Oi, oi gente, eu sou a Gabriele Vidal, eu vou ser repórter com o dia aqui do Salada Mista. Hoje a gente tá aqui na Azul, direto da festa do DCE da Unip, a gente vai ver o que essa galera tá aprontando, vamos lá? Vocês acham que faz diferença quando o cara chega na balada de carrão, com camarote, bebida, tudo isso? Ou vocês acham que tanto faz? Não, não tanto faz. Por quê? Porque vai do caráter do cara, a maioria desses caras são um bando de trouxas. Você também acha mesmo? Verdade, é a mesma coisa. Então tá, o que você acha? É, eu também acho. São um bando de babaca, então. São o mesmo. Não, faz diferença. Faz diferença, por quê? Assim, na verdade, faz diferença quando eles chegam, mas quando tá aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa, então. Qual foi o lugar mais estranho que algum carinha levou vocês depois da balada? Mais estranho. A verdade é essa aí, ó. Gabriel, me fala uma coisa, onde é mais fácil pegar mulher? No Facebook ou na balada? Eu sei que pra você tá meio osso, porque ela tá com a sua carinha lá. Calma aí, vai assim, Renata? Então, no Facebook você começa, na balada você termina. Renner, fala uma coisa pra mim. Eu tô vendo que seu camarote tá cheio de gatinha hoje. Mas e quando não tem, você pega as barangas só pra não ficar sozinho ou não? Claro que não, é qualidade acima de quantidade, né? Vamos combinar? Isso aí, tá péssimo. Ah, tem que pegar, né? O que vem é lucro hoje. O importante é não ficar sozinho, então. É, sempre. Tem que beijar na boca. Joãozinho, ó. O senhor frequenta essas baladas sertanejas e eletrônicas aqui da região? Frequento, frequento bastante. Eu acho que assim, o sertanejo tá na origem e na cultura do pessoal de Sorocaba no interior. Então, eu acho que é bacana frequentar e meus amigos frequentam, eu acho ótimo. Esses vestidos mais curtos e essas sainhas, são um chamado, um convite pra que nós cheguemos e levamos elas pra casa ou não? É o convite de primeira. Primeira, não. Vestido e sainha curtinha, vem que eu tô fervendo, eu acho que é isso. É uma penseta, né? Por que não é uma penseta? É uma penseta, é bem isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Vem com essas meninas lindas do meu lado. Minha querida Carol, minha querida Jenny, minha querida Loh. Meninas, a noite tá gostosa? Muito, muito bom dançar. Muito boa. Muito bom, não tem como falar. Ó, o que é mais gostoso? Um cara boa, pinta, inteligente ou um cara bombado e simpático? Boa, pinta e inteligente. Odeio músculo. Não gosta de músculo? Aí ó, aí ó, não tem músculo, pega no muco aqui pra você ver. Tá bom, tem um pouquinho, tem músculo de nada. É, músculo de punheta. As meninas, as mulheres, elas vão pra balada em busca de sexo como os homens ou não? Eu acho que não. Depende. Depende da mulher. Quando a mulher sai, ela sabe o que ela quer. E o que vocês querem hoje? Dançar. Tá bom. Tá bom. Dançar. Like a woman. The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out of the town. We don't need romance, we're only wanna dance. We're gonna let our hang down. The best thing about... Marcelo, se apresenta para o pessoal, meu querido. Meu nome é Luiz, estamos aí. Por enquanto, está aí na correria. O Maíner Anzu tirando uma onda. Eu vi que você estava dançando feito um doidão. O que você estava tentando fazer? Pegar alguma gostadinha e levar para casa, para dar uma pretada depois? Na verdade, você está ligado que a gente gosta de dançar, né? Vai comer alguém depois dessa festa? A gente está querendo, né? A gente está querendo, né? Está querendo, vamos ver. Intercepta, a gente puxa a bola para conversar, né? Puxa a bola para conversar, né? Filho, só para dar uma suada, perder umas calorias. Corra, é ou não é? E aí pessoal, a gente está aqui com a dupla. Bruno Di Marco e Cristiano. Meninos, o que vocês acharam de estar cantando pela primeira vez hoje em Sorocaba? Eu achei bom demais o pessoal cantando junto, participando com a gente, interagindo bastante no show. Gostei demais. Legal pro caramba. A raiz do povo do interior, então eles cantam junto com a gente, música antiga, música nova. Tanto esse sertanejo novo que é universitário, quanto o sertanejo que deu origem a tudo isso. E faz quanto tempo aqui vocês ficam juntos? Nós ficamos juntos já fazia nove anos quase de carreira já, trabalhando bastante. E como que vocês se conheceram? Como que formou a dupla? Eu tenho um amigo nosso, Ricardo Fatioli, Ricardo Baldin. Daí, por meio dele que a gente se conheceu cantando em churrasco. Daí até que um dia eu virei pra ele e falei, Bruno, vai ter um show num colégio lá que me chamaram pra cantar. Vai ser só um sertanejo, vamos lá cantar? Daí foi a primeira vez que a gente cantou, isso foi no ano de 2004. Foi a primeira vez que a gente cantou junto. Falando em fã, vocês já ficaram com fã? Tá bom em você, eu namorava e não deixava. Já, já, já fiquei. Quando eu era solteiro, já fiquei. Quando eu era solteiro, então tá ótimo. Mas se eu fosse solteiro, eu ficaria tranquilamente, com certeza. Então, sem preconceito nenhum. Imagina, é mulher também. Então tá bom então, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Querem mandar um recado pra Sorocaba? Todo mundo de Sorocaba, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, brunodimarcoecristiano.com.br ou nos sigam pro nosso twitter, arroba duplabmc, ok? Um beijo enorme pra todo mundo. É galera, esse foi mais um programa só da Miss, espero que tenham gostado. E aí, Gabi, gostou? Gente, adorei muito, obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, me adiciona no Face, mas só se for bonitinho. E não pode ser peludo. Tá vendo? Entendeu? Ó, não pode ser peludo. E antes de mais nada, muito obrigado, um beijo, até a próxima. E se for fazer tcheca tcheca na boteca, por favor, usar camisinha, hein? Sexo consciente, é ou não, Gabi? É isso aí. Isso aí, valeu. Esse foi mais um... Salada Missa!